a gente vai ter agora então um papo muito bacana muito legal aí sobre transição de carreira né então migrei de carreira depois 40 e agora né sejam bem-vindos Estela Mauro e Nicolai acho que a gente pode começar com cada um se apresentando contando um pouquinho da sua história e aí a gente vai aí trocando batendo papo trocando ideias aí se quiserem posso começar Claro que a vontade tá dando para ouvir direitinho gente primeiro boa tarde para todo mundo para quem tá assistindo e para quem tá no painel junto Mauro e eu já nos conhecemos pessoalmente Nicolai ainda não mas a gente conversou hoje muito durante o dia trocamos muito ideia é eu fiz uma migração de carreira uma das migrações de carreira após os 40 anos eu brinco com as pessoas que eu sou especialista em transição de carreira eu comecei a trabalhar lá atrás em 1995 como professora de inglês e eu estudava direito na época então por aí vocês veem que de lá de 1995 1995 para cá teve um chão aí de transição de carreira é eu trabalho com TI dentro de TI já fiz algumas migrações a mais recente em 2019 aos 42 para 43 anos em que eu saí da área de que a né analista de a qualidade de testes de software para a área de produto hoje em dia eu trabalho na área de produtos da Orama investimentos comecei agora em maio né já passei por algumas outras experiências na área de produto estou começando uma fresquinha que para mim é mais uma transição de carreira porque eu tô dentro da toda a minha carreira de produtos mas mudei de indústria eu trabalhava antes numa fábrica de software agora eu trabalho numa empresa de investimentos de produtos financeiros então vamos ter mais uma curva de aprendizado aí nova somos somos jovens de mais de 40 anos estamos aí prontos para absorver muito informação trazendo uma bagagem já bastante grande de todas as experiências aí de trás e hoje vou compartilhar um pouquinho da experiência do que é fazer todas essas transições de carreira após os 40 e mostrar que sim é possível se você tá aí nesse momento de transição vem junto com a gente que a gente vai compartilhar umas dicas hoje o show de bola é o melhor final e aí e aí e aí e aí e aí eu posso posso quer fazer por favor pode ser pode ser bom hoje eu estou trabalhando com tecnologia desde de muito cedo tem uma uma relação com com computadores com a parte de desenvolvimento na verdade meu primeiro contato foi antes de ser alfabetizado que meu pai me me cediu um computador para eu ir aprender das letras e os números né então basicamente não sabia o que eu estava fazendo mas eu tinha um livro que eu copiava códigos desse livro para o computador sem saber o que significava só seguir as letras e os números né então desde então eu tive esse contato e eu sempre gostei de computadores né e a parte de programação eu fui sempre estudei por conta desde a minha infância eu passei por Pascal passei por basic visual basic delphi mas sempre como curioso assim nunca pensava em trabalhar na área né eu gostava daquilo e por isso eu acho que eu fui fazer engenharia de controle automação que não é voltado exclusivamente aí para parte de informática e tudo mais mas eu gostava dessa parte de engenharia também com a engenharia de controle eu fiz um estágio na área e comecei a trabalhar para indústria então foi meu primeiro contato de fato trabalhando com com programação mas algo muito voltado para máquinas para indústria que é algo muito diferente do que eu estou fazendo hoje né e começa ela falou de mudanças de carreira eu estava trabalhando com automação industrial em paralelo comecei a fazer cerveja em casa numa época que fazer cerveja era tudo mato não era como hoje tem muitas informações em qualquer local e tudo mais eu tenho muita forma informação e faço acesso né eu acho que eu e o grupo que começou comigo a gente foi meio que percursor nessa área e muito do cenário que existe hoje a gente contribuiu lá em 2003 quando a gente começou e como eu comecei a ter esse hobby em paralelo começou a se criar a ideia de talvez investir nessa área e também trabalhar com isso porque era algo que a gente gostava muito então a gente começou a desenvolver um projeto em 2010 eu comecei a trabalhar com as duas coisas cerveja e automação infelizmente o Brasil passou por um período aí de várias sucessivas crises e atingiu em cheio a nossa indústria principalmente a indústria que usa muito tecnologia né então eu tinha clientes que eu perdi eles foram para outros países abandonaram o Brasil então começou a minguar os meus projetos serviços de automação industrial e a cerveja a gente entrou com um bar que ele tinha um conceito diferente na época aqui no Brasil e ele fez sucesso muito rápido era um bar pequeno e a gente começou a ter muito cliente a gente começou a ter um reconhecimento até em nível nacional porque a gente começou com o brew pub que era uma coisa que era novidade por aqui em pouco tempo a gente abriu nossa cervejaria a gente foi para a indústria a gente abriu um bar maior então foi uma ascensão muito rápida da nossa empresa aí no ramo cervejeiro mas era chegou um momento que eu fui cumprindo os desafios mas os desafios são bacanas quando tu tem problemas que tu resolve eles são desafios eles te instigam a tu fazer algo acima da tua capacidade e evoluir só que em determinado momento começaram a aparecer problemas que eles não eram solucionáveis aí os problemas não geram desafios eles geram transtornos e eles começam e tudo isso tem a ver com investir no Brasil questões burocráticas questões que não são chatas mesmo de empreender é uma tarefa muito difícil e eu comecei a ter uma vida que comecei a repensar se era isso mesmo que eu queria apesar de gostar muito de cerveja trabalhar com cerveja tinha todos esses empecilhos que estão aparecendo surgindo uma vida muito desgastante principalmente ter funcionários e tudo mais e eu comecei a ter saudade de voltar a trabalhar com tecnologia só que já tinha se passado oito anos que eu não programava não ou seja totalmente defasado as tecnologias mudaram tudo muda imagina se um ano muda muita coisa imagina em oito né e eu tinha certeza que se eu pegasse meu currículo e fosse atrás de uma oportunidade dificilmente eu ia conseguir alguma coisa quem é que vai contratar alguém na área de tecnologia se no currículo eu tenho oito anos de experiência com cerveja vão pensar o que de mim vou cara fazendo cerveja que é trabalhar com tecnologia e aí foi que um colega meu que já foi meu sócio há muito tempo atrás ele tava trabalhando na na CW e me indicou reset eu não quis participar do primeiro porque eu tava envolvido em muitas coisas na empresa mas o segundo sim aí o segundo eu comecei a gostar é um projeto maravilhoso que a CW oferece de trazer pessoas de outros outros locais e trazer para ti né E aí eu me tirei de cabeça achei que ia ser uma baita oportunidade uma porta que a CW abriu para mim além de dar o todo o treinamento de coisas que eu estava muito defasado e enfim eu peguei esse projeto segui foi isso que foi um dos selecionados e agora estou trabalhando como desenvolvedor e já tô no meu passeio do meu terceiro mês quase completando quatro meses de empresa e muitas coisas já aconteceram aí nesses três meses mas eu acho que eu vou passar se bem que o Mauro é aí o Mauro caiu aqui o Mauro estiver por aí só eu ia eu ia eu ia eu ia passar a bola para ele mas a gente sim é uma interrompida quando ele voltar e ele se apresenta Mauro tem uma história muito boa também vamos aguardando vamos seguindo aqui é bacana dessa essa mudança né essas várias mudanças de carreira ao longo né da vida que já mostra o que a gente já vem falando né durante todos os três dias né não tem momento hora tipo ah não eu tô com 40 50 e agora não agora não dá mais não dá sim sempre dá para ti fazer uma mudança nessa carreira né E aí a área de teia a evolução ela é muito rápido né então o fato de tu tá com determinada idade não não quer dizer que é tarde porque as coisas evoluem muito muito rápido dá para buscar atrás dá para ir atrás de buscar os objetivos eu acho que a gente traz uma coisa até a criação né eu meus pais tem 75 anos o meu pai 70 anos a minha mãe e meu pai era funcionário do Banco do Brasil então ele ainda ele traz aquela perspectiva de carreira em que você ia para uma empresa passava a vida inteira naquela empresa até se aposentar então para nós que somos um pouco inquietos eu comecei a trabalhar com 18 anos como professora hoje aos 45 eu sou gerente de produto é difícil é a gente encontrar até apoio porque a visão de mundo é totalmente diferente de quem é um pouco mais mais velho do que a nossa geração e até para quem é mais novo do que a gente então quem tá aqui na nossa faixa dos 40 anos tem muita insegurança do será que que é muito tarde para recomeçar para contar uma nova história será que o mercado vai criar uma resistência com a minha história e eu não vou conseguir encontrar mais um lugar e colar e trouxe muito isso para gente né pô mas eu fazer cerveja o mercado vai olhar para mim e falar pô mas que esse cara quer na teia e o mundo tá mudando e tem espaço sim né exato bem bem como comentou estela a gente vem sendo criado no ambiente onde te dizem o tempo inteiro diziam né na relação a outra geração né que tu precisava de estabilidade precisava ter uma única carreira ou se consolidar em algum concurso porque isso que é estabilidade quando na verdade hoje a gente entende que cara estabilidade é tu ter a tua carreira fazer bem o seu trabalho sempre vai ter oportunidades as oportunidades elas aparecem não importa se é se tu tá numa carreira se tu muda ela é a escolha sua né então a gente vive num ambiente mais colaborativo mas muito mais liberdade para isso né se o mercado de trabalho ele mudou muito também né a na época que meu pai era ativo no mercado de trabalho e eu era criança nem sonhava em trabalhar a legislação garantia a funcionários de empresas privadas a estabilidade após os 10 anos se você trabalhasse 10 anos o mercado estável podia ser mais demitido a não ser por justa causa ao meu lado direito voltando a falar e hoje em dia a gente tem empresas que não duram 10 anos a indústria muda muito mais rápido né o exemplo mais clássico para a gente que trabalha com TI Nicolás já deve ter visto isso há muito tempo é o exemplo da Kodak que era uma empresa super estável que era uma empresa de celular 40 50 anos de idade de repente a indústria da TI trouxe para gente as máquinas digitais não era nem o celular ainda e as pessoas pararam de comprar máquina analógica pararam de revelar filme a indústria trocou completamente ao ponto da gente agora tem um celular com uma câmera digital né então como é que eu vou pensar em ficar 40 anos numa mesma empresa que pode ser que a indústria dela ela mude tão completamente que ela não exista mais e uma outra coisa bacana que é existem estudos que que falam né que daqui a 10 anos o que a gente faz hoje pode não existir né então sim é é preciso estar em movimento né e essas mudanças elas vão acontecer né e é natural a gente não é algo que a gente deve pensar como ah não isso é estranho difícil né podemos ser os datilógrafos de amanhã exatamente telefonista eu acho uma coisa muito interessante assim depois de entrar em TI que em TI tu tem muitas ferramentas tu tem muitas tecnologias muitas coisas que ninguém sabe tudo então tu tem muitos pontos que daqui um pouco tu entra numa equipe e o pessoal não domina tudo tu pode se especializar em alguma coisa que a equipe esteja precisando então não existe muito essa de eu entrar depois de tanto tempo na área de TI e achar que todo mundo sabe muito mais que eu entendeu eu não vou conseguir chegar até eles isso a CW sempre foi muito muito boa nesse sentido que ele busca entender o que pode oferecer e te encaixar naquilo e eu acho que no ramo de TI existe muito isso de tu ser colocado em algum lugar que tu consiga agregar ou daqui um pouco se especializar em alguma coisa como aconteceu comigo já nesses nesses primeiros meses e isso é bem interessante eu acho que tem espaço para todo mundo mesmo que tu esteja um pouco atrás em determinadas tecnologias do que os demais tu consegue escolher algumas coisas ali e progredir nelas a gente falou um pouco sobre isso também durante as monitorias com o Bruno né e também no painel de ontem inclusive quem falou sobre programas de formação né onde a gente a gente explicou tipo cara tem oportunidade a área ela é bem grande né e tem oportunidade para para todos né e o Bruno trouxe uma questão né tipo pá onde é que eu vou me encaixar onde tu pode aproveitar melhor as suas habilidades das outras carreiras ou da tua outra carreira né quem quem não é melhor para fazer por exemplo análise de um sistema de contabilidade do que um contador quem não é melhor para fazer a análise de um sistema que vai fazer para administração numa loja do que um vendedor uma loja né então a sua habilidade ela é essencial na área de TI para aquele início em que tu tinha a sua carreira naquele momento né se tu foca para isso vai ser muito mais fácil de tu até achar uma oportunidade para te fazer essa transição é eu adelo de trabalhar tá mudando mesmo para áreas fora de TI né as metodologias ágeis que não são nenhuma novidade estão começando a ser muito mais difundidas e as empresas estão tendendo a essa colaboração que o Nicolai falou a eu sou muito bom em alguma coisa que o meu time não é então o trabalho ele é colaborativo você uma peça fundamental porque eu sei algo que agrega aquele time a empresa que eu trabalho hoje de finanças tá desenvolvendo uma transformação digital para um modo de trabalhar muito mais colaborativo então sempre vai ter mais espaço para as pessoas entrarem nesses modelos o que é mais valorizado hoje em dia não é o conhecimento técnico em si você pode treinar qualquer pessoa a aprender qualquer coisa o que é mais valorizado agora é o que a indústria tá chamando de soft skill né é você ser justamente essa pessoa que consegue se adaptar facilmente ao ambiente onde você tá a gente cita esse hoje eu tava assistindo uma aula de um curso que citava darwin que não é o mais forte que vai sobreviver isso no mercado de trabalho também é o que melhor se adapta as circunstâncias do seu ambiente então hoje em dia você pega um vendedor traz ele para dentro do sistema por exemplo faz ele trazer a experiência dele de vendedor para dentro da ti se ele for um cara que sabe passar as coisas que tem bom relacionamento você ensina parte técnica para ele ele vem trazendo soft skill dele para agregar um time por isso que a gente não deve ter medo de pivotar depois dos 40 anos trocar de carreira a gente traz uma bagagem que é muito valorizada pelas empresas e toda toda experiência que tu teve anteriormente tu vai agregar de alguma forma inclusive os fracassos se tu teve fracassos eles agregam também um conhecimento e uma experiência né e tu ter passado por determinadas situações te fazem olhar de uma forma diferente eu por exemplo como eu tive funcionários nesses 11 anos de empresa de cerveja eu estive do lado de quem lado de quem contrata né e eu sei quanto é difícil então hoje eu valorizo muito alguém que me contrata e assina a minha carteira de trabalho eu já tenho uma percepção muito diferente do que eu teria se eu tivesse começando a trabalhar na mesma empresa quando era jovem então essas coisas fazem bastante diferença né bacana 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 e agora trazendo perguntas né façam perguntas pessoal trazendo uma primeira pergunta e quais são os principais desafios que vocês enxergam né ao ter essa vontade né ou quais são os passos também que vocês fizeram também para fazer essa migração né eu acho que o medo do desconhecido talvez como vai ser depois que eu entrar o que que vai acontecer eu vou ficar perdido será que eles vão gostar de mim será que eu me aceitar mas é interessante que nesse processo nessa mudança em específico aonde eu estou tudo que eu tive de receio aos poucos foi sendo quebrado e nenhum receio se confirmou então foram receios que para mim foram à toa né só foi uma ansiedade que tive porque eu fui muito surpreendido de forma positiva em todos os aspectos desde a minha chegada na empresa na área de ti a forma com que as pessoas se relacionam para mim é muito muito diferente do que eu tava acostumado em outras áreas que eu trabalhei existe um senso colaborativo fenomenal e não não vejo assim uma competição até o rapaz que tava fazendo apresentação antes esqueci o nome desculpe estava mencionando exatamente isso né de você ser competitivo com consigo mesmo não com os outros né e isso foi uma coisa que eu que me me trouxe bastante satisfação de estar agora onde eu estou porque eu não imaginava que ia ser tão positivo eu comento com as pessoas que trabalham comigo com a minha gestora e digo talvez eu tenha dado sorte de ter caído num lugar legal né a minha régua talvez de exigência tá lá em cima talvez não seja assim todo o mercado né e ela falou não realmente nós somos muito bons mesmo então ok pode ser pode ser que eu tive sorte mesmo e tem uma das maiores dificuldades aí entre aspas eu vou citar de novo Rubens o palestrante anterior quando ele disse é aproveite o caminho aproveite o processo divirta-se com o processo então é foi ao mesmo tempo a maior dificuldade e o maior prazer porque eu me diverti durante o processo foi em obter todo o conhecimento da área que eu gostaria de atuar a gente já se sente como maior de 40 e mais ainda como mulher alguns passinhos atrás de quem é mais jovem ou alguns passinhos atrás dos homens também então para mim maior desafio foi obter muito conhecimento porque como eu não tinha a prática daquela aquela função as coisas que eu fosse falar numa entrevista ou num contato no networking teriam que ter muita propriedade muito embasamento teórico pelo menos porque se você não tem a prática se enrola na teoria danou-se então eu procurei estudar muito a primeira coisa que eu procurei foi uma certificação na área que é uma questão sempre polêmica né tirar ou não tirar uma certificação na área e aí eu já dou spoiler para quem for fazer a pergunta se você não tem a prática tenha a certificação porque é uma maneira de você se distinguir entre as demais pessoas que não tem prática e também não tem muito estudo aquela certificação de gabarita com uma pessoa estudiosa da área então a minha maior dificuldade foi essa foi absorver todos os conhecimentos para falar com propriedade para poder me apresentar bem você ainda tem muitas empresas infelizmente fechando muita porta para pessoas que não têm experiência o que é um contrassenso porque você não adquire experiência se você não começar em algum momento é a velha história de quando você é jovem entra como estagiário em alguma empresa se você está em transição de carreira após os 40 anos essa vai ser uma grande dificuldade eu tive muita porta fechada porque não tem experiência mas busquei me policiar né me seria muito bem a teoria então foi a maior dificuldade e a parte mais legal porque estudar eu gosto até hoje bacana bacana essa parte de dos programas que algumas empresas de ti passaram a fazer eu cito reset porque eu fiz parte dele mas existem outros programas também que oferecem essas oportunidades e além da oportunidade elas dão treinamento isso é muito importante porque eu acho que existe uma deficiência de mão de obra da área de ti justamente porque não temos no país muitas pessoas formadas na área ou uma educação que direcione as pessoas para essa área né então as empresas pegarem e tomarem essa iniciativa delas mesmas dar em treinamento sem cobrar nada em troca e inclusive não usar isso como marketing na verdade elas estão de fato querendo ensinar as pessoas e trazer quem 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 se destaca eu acho muito louvável e muito importante até para o país né seria interessante que mais e mais empresas tomassem esse caminho e acredito que estão porque o pessoal tá vendo que tá muito certo e tá copiando essas ideias isso acho bem interessante e para pessoa que tem uma certa idade é um fácil facilitador tem alguém que possa te te ensinar te dar a instrução necessária para começar então acho bem bacana todo esse contexto aí desse tipo de treinamento e projeto e muitas vezes que tu precisa só um empurrão né é só aquela primeira vida para conseguir te dar a segurança que é como ela falou né o medo né que tu tente né porque no momento que tu tem a segurança de cara é esse é o caminho vai ter alguém para me ajudar se tiver alguma dificuldade não precisa de tempo muito tempo já vai não tá ok já tá tranquilo agora tô dominando aqui e vambora eu tive dois empurrões principais a o reset que me abriu oportunidade e a convide porque tendo um negócio na área de bar e convide assim cara não que que eu tô fazendo quero sair daqui aí foi um empurrãozinho aí deu certo e e todo que é isso acha não 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 por ter acontecido a corrida mas é por por eu ter tido essa oportunidade show a Patrícia comentou aqui que bom que tu falasse sobre a certificação Estela muito obrigado estou em transição de carreira com 42 anos e fazendo curso de piano já vamos planejar uma certificação isso aí né faça sim que vale a pena para isso né é a certificação boa para PM a CSPO porque a gente ainda não tem certificações próprias para PM a uma iniciativa de uma da faculdade Celso Lisboa junto com o Instituto BBI of Chicago estão fazendo a primeira pós-graduação para gerente de produto mas é aquilo né o mercado ainda não conhece eu estou na primeira turma que eu sou aquela early adopter né eu quero fazer a coisa antes de todo mundo mas eu acho que vai ficar um curso muito bom para quem quer ser PM bacana bacana aí ó já fica uma dica já ficar de olho que vai surgir um curso novo e tira essa CSP é a PSP ou da Scrum.org que é a que tá mais quente no mercado show Paulo colocou aqui estou em transição de carreira para dev front-end como faço para desenvolver minhas soft skills tem alguma forma sem ser com experiência profissional Ah eu tenho uma dica muito boa trabalho voluntário falamos muito aqui né não tem coisa melhor para soft skill do que trabalho voluntário eu cheguei até a coordenação de um projeto social que eu participei né né eu sou mega engajada nas coisas fui pegando mais função mais função mais função cheguei até a coordenação quando você lida com pessoas que são voluntárias ninguém tem uma obrigação com aquilo ali é claro se você assumiu um uma função assumir uma incumbência com um grupo você tem que cumpri-la tem que desempenhá-la mas você não tem uma uma moeda de troca do tipo vai ganhar um salário maior se se desempenhar melhor aquilo é desinteressado desobrigado então você se relaciona com as pessoas através de influência principalmente quando você tá num momento assim como ordenando um projeto voluntário você precisa influenciar as pessoas através do seu exemplo através da sua comunicação então você consegue desenvolver soft skill como em nenhum outro lugar faça trabalho voluntário e a gente falou bastante o Bruno deu várias dicas também né relacionados a isso nesses três dias aí de que a melhor forma de ter experiência é praticar fazer né mesmo que seja então em trabalhos voluntários fazendo algo para tia para mãe para loja do vizinho para ajudar né é ter essa prática essa experiência mostrar que você sabe né e isso vai te ajudar com certeza nessa nessa mudança Paulo chegou aqui com a gente Paulo e aí eu tô aqui tudo bom pessoal faço mais uma transição de carreira cada ciclo aí de dois três anos bem-vindo ao meu mundo Paulo pois é a gente tá sempre se redescobrindo né é isso aí Paulo trabalha na meu ex-concorrente pelo jeito não deve pois é a gente estamos aqui para para conversar um pouquinho sobre essa carreira pós 40 né eu achei curioso que hoje mais cedo aqui na na mentoria teve pessoas perguntando em carreira é 50 mais boa tô chegando tô chegando lá mas vocês tiveram alguma experiência na empresa de vocês com pessoas com mais de 50 trabalhando com vocês já tive mas normalmente essas pessoas já estão em cargos um pouco mais sêniores o que contribui que o para que o mercado tem uma certo um certo preconceito com a transição de carreira após os 40 eu já escutei em processos seletivos coisas como a mas você com a sua idade tá procurando uma oportunidade mais sênior que eu posso aprender na carreira então é difícil você tirar esse certo ranço que o mercado tem que se você tem mais de 40 anos você obviamente tá querendo ser gestor quer ser diretor querendo enfim dar um próximo passo que não necessariamente é um próximo passo né nem todo mundo almeja chegar uma diretoria de uma empresa um preconceito bem grande bem nessa linha né de muitas vezes por exemplo tô se inscrevendo um programa de estágio ou de formação e aí e aí do avaliador escutar um a mas talvez se tu vai ter que trocar quando tu vier tu vai ter que baixar teu salário e aí não sei o que talvez tu não vai nem chegam a te perguntar né só diz não não vai porque a gente acha que vai querer vir tipo cara pergunta e aí dá vontade de dizer mas olha eu tenho mais de 40 eu sei que isso vai acontecer eu já tenho experiência suficiente e aconteceu comigo eu tava fazendo a minha segunda graduação sou graduada em direito como primeira graduação eu comecei a trabalhar com ti só depois eu fui buscar uma graduação especialização quando eu tava finalizando a minha segunda graduação em 2014 eu entrei num processo seletivo para trainee e num dos primeiros contatos recrutadora disse para mim olha é a vaga que a gente tem é trainee e o salário de trainee provavelmente é mais baixo que o seu salário de especialista eu disse sim eu sei mas eu me inscrevi eu quero ser trainee e eu fui a trainee mais velha da turma a galera tava na faixa de 21 22 anos eu já tava com 38 na época tava zoando dizendo que eu era trainee da terceira idade a oportunidade pode valer muito mais que um salário né sim depois a gente consegue fazer o nosso caminho dentro da empresa e dentro da carreira né que aliás é uma outra dica para quem tá aí em transição pós 40 anos estude bastante o seu mercado entenda até onde você pode chegar daqui quem é responsável pela sua carreira é você né não é empresa que vai te dar uma promoção a empresa não tem que ter plano de carreira você tem que fazer o seu plano de carreira e correr atrás o tempo todo é uma dica aí para quem tá em transição já mais velho sim é uma coisa importante que vocês falaram que a astral fosse a mais nem todo mundo quer chegar uma uma um cargo de diretor de as empresas agora muitas empresas estão começando a entender que a pessoa pode querer continuar como técnica a vida inteira ela pode querer chegar aos 70 75 anos como técnica não necessariamente vai partir para uma área de gestão uma área mais executiva e até porque não é a evolução natural das coisas né as pessoas pensam que a evolução da carreira natural é chegar a uma gerência mas uma gestão te afasta muito do da parte técnica e quem curte programar quem curte lidar com tecnologia principalmente não quer largar essa cachaça o povo programa vira noite escrevendo código e não tá trabalhando tá se divertindo achando bom a empresa pode ficar fazendo só gráfico não tô afim e para a empresa pode ser um tiro no pé né um programador muito bom como gerente pode ser que tu ganha um gerente mais ou menos e perdeu um grande programador né exato é isso vem muito numa visão gerações né anteriores que a gente também tava falando né de de enxergar que o teu crescimento ele é vertical né tu não tu não tu só pode crescer se tu ir em direção a uma diretoria uma gestão quando na verdade não né tu vai ganhando experiência e tu pode se manter na na área da sua especialidade né a gente falou técnica né mas pode ser qualquer especialidade né e por que não nem as empresas são tão verticais hoje em dia né elas estão mudando muito sim é a estela falou uma coisa que é bacana uma vez eu conversando com um amigo né ele falava justamente sobre isso que não era uma evolução natural eu falava cara se eu gostasse de gestão eu tinha feito administração economia eu fiz ti porque eu gosto de programar então é vem muito nessa linha do que a estela colocou né uma coisa não é evolução da outra o cara que é técnico a evolução dele pode ser se tornar cada vez mais técnico mais especialista em um determinado assunto que ele gosta muito e não necessariamente ele vai partir para gestão exatamente e pode agregar mais ao time né e como é que vocês estão vendo a galera que vocês têm mais contato que já estão acima dos 40 é comum o pessoal ficar você tá procurando cargos mais técnicos e menos de gestão como é que tá isso hoje e eu as pessoas que eu conheço tão tá tudo bem misturado a grande maioria tá na parte técnica ainda e bem satisfeita com que faz eu tenho lidado com pessoas mais novas que eu na minha equipe no meu projeto e tudo mais o líder da minha da minha squad ele tem 24 anos uma hora que eu discordar dele ainda vou dizer para ele que eu tenho idade para ser teu pai usar esse argumento aí então um dia vai ser útil vai ser útil não discute comigo até agora não consegui usar aproveita o gancho para fazer a pergunta da Mirella colocou ele né como vocês deixaram de se sentir os tiozões e passaram a se sentir parte da equipe né tenho 41 anos e sou além da única mulher a única pessoa acima de 30 na equipe tech onde estou há três meses eu acho que tem um fator que colabora para não ser tão evidente a diferença de idade que é o home office a gente não tem um contato diário presencial né então eu acho que minimiza um pouco essa essa percepção mas acredito que como o pessoal foca muito no trabalho em desenvolver e resolver problemas e costal acho que eu não noto que é algo que alguém pensa em algum momento tipo é tão natural é só mais um colega e tudo mais não percebo nada que a idade possa estar estar afetando é eu sou é bastante tempo eu costumo dizer já vem bastante tempo então no dia a dia realmente eu também não sinto muito a diferença de idade eu sinto mais em ocasiões sociais ou quando a gente conversa de aleatoriedade as coisas mais amenas amenidades que por exemplo desenho animado a gente gente não assistiu os mesmos desenhos animados que a maioria das pessoas que trabalha com a gente que é mais novo então uma referência mais cultural mais cultura pop já não eu já começo a sentir que tem uma diferença assim por exemplo meio de informações eu sou apaixonada por livro eu leio muito e eu sou da na época que a gente realmente não tinha outra maneira ou era fazendo um curso além do livro hoje em dia tem perfil no youtube o podcast gente eu não consigo me concentrar em podcast eu já tentei de tudo que é jeito escutar o podcast enquanto eu tô lavando louça escutar o podcast enquanto eu tô correndo na esteira não dá minha mente viaja eu não consigo me concentrar naquele negócio e a turma ouve podcast e troca você viu o podcast cheio você viu o episódio novo do não sei o que eu fico meio é tem uma diferença mas eu acho que é é só nesse ponto de cultura pop de trocar amenidades isso isso é verdade aqui na na nossa equipe às vezes a gente comenta alguma coisa o pessoal tem um pouquinho mais idade e o restante como que vocês estão falando a gente tem que procurar no google uma imagem daquilo para mostrar essa semana a gente estava mostrando aquelas máquinas que antigamente tu ia fazer uma compra no cartão de crédito e tu botava o cartão dentro dela e tirava uma cópia do cartão não sei se vocês lembram disso o pessoal sério que fazia dessa forma assim aí ligava para o banco para ver se tinha saldo e tudo mais e ficava uma cópia do cartão como se fosse aquelas máquinas de que se usa em colégio como é que é o nome mimeógrafo era parecido com aquilo a gente mostra o próprio mimeógrafo galera mais nova não conhece é verdade provavelmente já tem que mostrar a imagem no google além de além de não conhecer não sabe o cheiro que tem sim era bom muitas crianças se embebedaram com as provas na escola olha eu acho que a gente pode até usar essa essa questão de coisas que existiam que eles não conhecem como sessão rádio relógio que é outra coisa que eles não conhecem você sabia e aí trazer aquela aquelas novidades sobre estilos de vida de uma era analógica que eles não conheceram tirar vantagem disso em nosso favor né vou falar que o meu time é todo mais novo que eu tenho na verdade é boa parte do meu time tem idade do meu filho mais velho e mas acontece assim esse negócio de idade também é muito relativo né acaba que eu não sou muito considerado tiozão porque eu sou que mais brinco no time eu sou que mais mais ou que todo mundo eu apareço fantasiado quando tem as festas da empresa eu apareço fantasiado eu brinco pra caramba cara vira uma festa e meu time é muito caladão então eu sou o único ali de cabelo branco tem um que não tem cabelo né então a gente isso aí a gente não pode nem considerar lá do time que ele não tem cabelo mas eu sou o único de cabelo branco eu sinto mais no dia a dia quando eu faço referências realmente é coisa que eles não existem ô Paulo mas isso aí aí eu falo de um filme cara mas isso aí foi lançado em 2001 eu tava com dois anos de idade quando você lançou esse filme é sabe mais coisas desse tipo eu falo uma coisa aí alguém fala assim ah nem mas eu nem era nascido ainda esse dia eu trouxe para uma retrospectiva o tema de olimpíadas né para falar sobre valores e um monte de coisa e aí eu falei ah porque essa música tema aqui foi lançada na olimpíada de 96 aí todo mundo cri cri eu falei é cara 96 eu e mais dois só né éramos nascidos nos times outros 10 não conhecem nasceram depois disso não ia esse negócio da idade de todo mundo né vou tomar minha segunda dose e o seu time caramba mas eu vou tomar minha primeira agora você tem idade da minha mãe mas eu acho que a hoje em dia também a maneira de se encarar o envelhecimento tá mudando né a gente tem um novo conceito dos perennials que são as pessoas que estão envelhecendo agora que não tem uma idade definida antes você fazia os marcos bem definidos né essa pessoa casou então ela deve ter entre os 20 e os 30 anos essa pessoa tá tendo primeiro filho ela tá com vinte e tantos na metade dos 30 aí aposentou deve estar com 60 70 esses marcos tão tão marcantes redundante mas não tem esses marcos tão estabelecidos e aí você tem pessoas que você não consegue dizer que idade tem obviamente pela aparência você consegue um pouco mas pela vivência você já não consegue dizer mais eu sou uma mulher que não tem filhos e que não é casada e todo mundo diz que eu pareço mais nova então se eu disser que eu tenho 39 anos não é casada não tem filho pode ser que tenha 39 anos porque não então a gente já não não tem mais isso aí não tem o tiozão do grupo porque o envelhecimento também tá sendo encarado de uma outra maneira tá ficando velhos e sábios e conselheiros dos mais novos e aí você vai fazer um comentário muito rápido né falando de tiozão tem uma vantagem né quando tu faz uma piada de tiozão eles não podem te julgar você é você é né tiozão o tiozão do pavê mas assim uma coisa que a gente tem visto assim são profissionais de outras áreas é principalmente nas artes eu vou falar mais mais especificamente do caso dos atores que tem feito trabalhos incríveis pessoas acima dos 75 anos é e você vê que alguns atores com o tempo como eles foram melhorar melhorando o próprio paulo altran que era é considerado um dos maiores paulo altran fez trabalhos incríveis no final da vida dele a gente vê tantos outros casos aí já todos que têm feito trabalhos maravilhosos é após os 70 75 que o que vocês acham que falta para as empresas perceberem que os profissionais de tecnologia ou de tantas outras áreas também são capazes né de fazer em trabalhos espetaculares à medida que vão acumulando mais experiência e mais conhecimento aí ao longo da vida eu acho que é um caminho que já já tá sendo trilhado né porque principalmente na área de ti que tem uma demanda muito forte aí por pessoas para trabalhar e pessoas de qualquer idade estão sendo aceitas de uma forma que não era digamos uns anos atrás e essas pessoas cumprindo e fazendo entregas muito legais dentro das empresas acaba passando uma imagem muito positiva de que dá certo e eu acho que é um caminho em que a tendência é só melhorar né e cada vez mais empresas aceitem as pessoas independente de qualquer coisa idade qualquer outra coisa interessante né que ele perguntou o que que vocês acham que falta eu acho que o que falta são as empresas é adquirir em consciência da responsabilidade social que elas têm horas de emprego é tá muito mais na mão a questão delas é capitanear processos de inclusão de todos os tipos né a gente já tá vendo muito de inclusão de mulheres a gente vê a ver bastante a inclusão racial falta as empresas começarem a entender que elas por gerarem nem a responsabilidade social de incluir a faixa etária mais velha também nós isso é um sinal da evolução do nosso país apesar de todos os entraves aí a questão de que a gente vai viver mais nossa nossa vida é mais confortável a gente tem mais recursos a gente vai passar mais tempo vivo aposentadoria toda hora troca de regras e a gente vai precisar trabalhar mais até chegar aposentadoria então as empresas precisam entender essas duas coisas nós estamos vivendo mais e mais saudáveis e aposentadoria está ficando mais longe então cabe a empresa incluir as pessoas de mais de 40 de mais de 50 como força produtiva que é né o Paulo falou uma coisa interessante sobre os atores né a gente tem um cara aí agora que é exemplo nessa época da pandemia que é o arifontora o arifontora se reinventou de uma maneira incrível virou influência com mais de 80 o arifontora tá com mais de 80 muito legal todo mundo curte criança curte adolescente curte jovem o mais velho o cara que tem a idade dele ele como ele é um cara que tem uma projeção ele conseguiu fazer esse trabalho muito bom de abrir os olhos das pessoas que a gente está pleno e produtivo até então agora acho que falta as empresas olharem esses exemplos e abrirem as portas para mais até porque assim eu entendo no caso por exemplo de um policial de um bombeiro que lida diretamente com a questão física né a gente não abrir tanto a oportunidade para as pessoas com mais de 40 de 50 embora tem alguns aí de 40 50 no banho na molecada de 20 termos de vigor físico mas é compreensível agora na área de ti por exemplo a gente trabalha sentadinho com cérebro ali a mil cara do seu cérebro ele vai ficando cada vez né mais turbinado né ele vai ele vai ficando mais turbinado com tempo né então é realmente falta as empresas tocarem isso porque de um garoto de 20 anos né é não que seja ruim ter 20 anos mas na hora que eu vou contratar porque que eu olho diferente um garoto de 20 para um para uma pessoa de 50 exato exato Mirella falou uma coisa aqui no chat bem interessante a equipe heterogênea mais criativa mais produtiva tem que ter espaço para todos então você tem o jovem que está antenado no que há de mais moderno na tecnologia pela própria natureza de ser mais jovem e mais curioso e você tem uma pessoa de mais de 50 que tem toda uma vivência que traz é uma bagagem grande de erros nicolás já citou isso né a gente já errou bastante a gente já sabe como não errar tanto ou como errar de uma maneira diferente você mistura esses dois potenciais numa mesma equipe no mesmo time você se torna uma equipe imbatível tem que ter diversidade tem que ter mesmo número de mulheres que homens tem que ter diversidade racial tem que ter diversidade de orientação sexual e de idade também que a gente se que a gente fala menos para que todas essas experiências consigam se combinar e atingir cada vez mais pessoas né aí trazendo um pouquinho daquilo que a gente falou também né o Ernesto brincou que eu faço transição de carreira cada três anos a gente fala tanto de equipes multidisciplinares e aí quando você tem um profissional multidisciplinar é isso muitas vezes não é valorizado né uma pessoa que busca conhecimento em diversas áreas procura tá contribuindo com diversas áreas às vezes a pessoa não é valorizada porque tem uma idade mais avançada cara mas ele precisa ter essa idade mais avançada para acumular essa bagagem né você não consegue acumular essa bagagem com 22 23 anos de idade o multidisciplinar ele começou a ser mais valorizado de uns tempos para cá né o que é ótimo para nós que estamos carreira com mais de 40 anos mas houve um tempo em que para mim diziam ah você não tem foco você não sabe o que que é da vida lá quando eu tava 30 30 e poucos anos é que se dizia muito que tu precisava ser especialista em algo e é bacana ter essa especialidade né mas a gente tiver que ter esse conhecimento multidisciplinar te permite ter uma visão mais ampla do todo né e te permite enxergar outras opções que talvez tu não enxergaria né muitas vezes aquilo que diz não mas olha só não dá para fazer não dá para fazer porque o que tu sabe só isso daqui se tivesse esse outro ponto de vista né por exemplo a gente tem muitos problemas técnica de tecnologia olhando para a natureza olhando para como se comportam os animais para como como que é o corpo humano né existem hoje redes neurais baseados no que comportamento do cérebro né então são outros conhecimentos que são agregados né que ajudam a gente a evoluir né e até trazendo outra coisa que o Paulo falou com relação ao ao exercício do cérebro né que nos permite então ter esse trabalho uma longevidade maior né isso também é uma transformação que a gente vem tendo social né onde a gente vem de décadas atrás onde a gente tinha muito mais trabalhos manuais e operacionais muito forte onde o envolvimento de esforço físico era muito grande para cada vez mais ter mais trabalhos carreiras criativas né que sim permitem que a gente tenha trabalho independente da idade que a gente consiga trabalhar em cima disso né verdade e aí é uma outra dica para transição depois dos 40 anos fatalmente vão dizer para você durante uma entrevista de emprego que você não tem experiência o que é uma grande mentira se você e foi uma pessoa minimamente interessada nas coisas que você já fez na sua vida você tem bastante experiência então o que que eu fiz eu meio que moldei o meu currículo para dar evidência a coisas que eu fiz antes e que tem sinergia com a carreira que eu escolhi para depois por exemplo eu fiz a minha transição de carreira para agilidade como Scrum Master ainda então o que da minha carreira toda tinha sinergia com o que a gente o que a ensina a empresa e aos times o valor da agilidade como você lida com a metodologia ágil então eu vou dar uma evidência no meu currículo ao período que eu fui professora e fazer uma correlação com a carreira aqui aonde eu quero chegar a coordenação de times de trabalhos voluntários também eu dei uma evidência experiência dentro do meu currículo mostrando que eu podia aplicar Scrum a trabalho voluntário sabe então uma dica que sempre que eu falo sobre transição de carreira com mais de 40 anos é dá uma olhada no teu currículo aquelas experiências de tudo que você viveu antes que tem sinergia com a carreira que você quer começar a ocupar e dá evidência no teu currículo isso aí vai te ajudar na entrevista também quando você for fazer uma entrevista isso vai ajudar bastante você se recolocar vai dar uma diminuída daquela mas você não tem experiência aí eu posso não ter experiência como Scrum Master mas eu já fui coordenadora de um projeto social você sabia que eu apliquei Scrum aquele projeto traz a coisa para dentro da sua realidade porque não tem experiência o que mais a gente tem depois de 40 anos é experiência inclusive experiência ruim para contar a coisa além do currículo no liquidinho também né para ser um pouco mais atualizado e eu tava tão defasado quando estava no ramo da cerveja que não tinha liquidinho eu fui fazer para entrar no recente que era uma exigência o link do liquidinho né e enfim não era algo que me interessava parece e é importante a pessoa se atualizar né redes sociais são tudo tudo tá em volta de rede social hoje em dia né sim lá atrás eu voltei para procurar o nome dela a comunidade nos ajuda demais a evoluir nos mostra diversas oportunidades cara é outro outra dica que eu dou para quem tá em transição de carreira é procurar comunidades que tenham algo relacionado a sua futura carreira para trocar ideia com gente que já tá no mercado Nicolai acabou de falar tudo em rede social entra no linkedin procura conexões de profissionais gabaritados da sua carreira para ver o que que eles estão falando isso aí é uma dica sobre o que que você vai poder estudar entra no linkedin comunidade gente de metodologia ágil tem para mais de um milhão e a grande maioria dessas comunidades ágeis agora no período de pandemia tem grupo no whatsapp para trocar ideia é ali que surgem os contatos eu fiz várias coisas durante a minha transição de carreira mas o que realmente virou a chave foi uma pessoa que eu conheci durante um evento de metodologia ágil naquela época do antigo normal que a gente se encontrava pessoalmente que me conheceu gostou do meu perfil e soube de uma oportunidade em aberto que eu podia me encaixar e me indicou essas indicações elas têm um peso muito grande né porque a pessoa já conhece o teu estilo e provavelmente já conhece o estilo de trabalho profissional que tá sendo procurado então o met acontece muito através das suas comunicações das pessoas que você conhece aquela coisa antigona da época do meu pai de nossa que vergonha falar que você tá procurando emprego hoje em dia é justamente contrário tá tomando café com uma pessoa vira para o outro lado diz estou procurando emprego na área tal aparece aonde você menos imagina é verdade aí eu eu gosto muito desse negócio de comunidade quando todo mundo pergunta hoje é o porquê de estar no TDC tá coordenando gente a para mim a maior ponto positivo de estar aqui é conhecer pessoas incríveis e toda edição conheço um monte de gente nova é nessa edição por exemplo eu não conhecia a Estela não conhecia o Nicolai eu tive oportunidade de conhecer pessoas incríveis que palestrantes que trouxeram né conteúdos incríveis painelistas outros coordenadores o Ernesto não que o Ernesto já conhecia o Ernesto a gente trabalhou junto não que não seja uma pessoa incrível mas o Ernesto já vamos a um TDC onde a gente conhece gente sim a presencial verdade cara é assim já fui a TDC é nesse que o Ernesto está falando por exemplo que eu dividi quarto com gente que eu nunca conhecia e foi muito legal essas conexões que você faz por exemplo se daqui a um tempo alguém perguntar Estela Estela você conhece o Paulo que é coordenador do TDC conheço eu já conversei com o Paulo uma vez e isso é muito legal eu fico eu acho assim algumas pessoas aqui no evento por exemplo perdem essa grande oportunidade que a gente tem né a gente tem aqui do lado networking se você clicar você cai numa sala com uma outra pessoa para conversar durante cinco minutos olha oportunidade você tem de repente você vai bater ali com uma pessoa que é recrutadora de uma empresa que está procurando alguém com seu perfil você pode bater ali com um diretor de uma empresa pode bater com outro profissional júnior no mesmo nível que você e trocar uma ideia super legal também então assim essas oportunidades de conexão que a gente não pode deixar passar é pegando o seu gancho sejam participativos também principalmente quando a gente está em transição a gente acha que não tem nada acrescentar mas uma coisa que eu percebi logo eu comecei a fazer transição é que existe muito conteúdo na internet no LinkedIn nas comunidades para pessoas que já estão no mercado há um certo tempo muito pouco conteúdo para quem tá começando o básico ninguém te explica e o básico quem é que vai correr atrás é a gente que tá em transição então compartilhar é bom porque você sedimenta aquilo que você tá aprendendo quando você multiplica você reafirma seus conceitos e você ajuda muita gente que como você tá em transição de carreira vou fazer um jabazinho aqui básico quando eu tava em transição de carreira eu fiquei muito consciente disso dia vamos compartilhar as coisas mais básicas com quem também tá em transição então eu criei algo que era para ser um blog e que virou uma comunidade focada em pessoas em transição de carreira com mais de 40 anos chama adiar ou 40 mais vou botar aqui no chat para vocês bom então eu tenho um site com algumas palestras que eu já fiz algumas aulas que eu já dei muito conteúdo em por escrito eu fui simplesmente escrevendo e com isso ajudei muita gente muita gente veio dizer para mim que a nossa eu li aquele teu seu post falando sobre os pilares do scrum olha só que coisa mais mais iniciante eu já tido vergonha de falar não vou falar sobre isso todo mundo sabe e muita gente ainda não sabia então sejam participativos contribuam com as comunidades onde vocês vão participar a entrou na comunidade adiar 40 mais e eles têm um grupo aqui entra no grupo do whatsapp e não fica só ouvindo não conversa também puxa assunto isso ajuda demais na transição e passar o conhecimento para frente é a melhor forma de fixar ele tu aprende muito mais quando tá ensinando né e isso é uma coisa que eu percebi de uma forma muito intensa no no programa que eu participei do recete todo mundo se ajudando eu eu comecei a a fixar melhor os conhecimentos que eu estava adquirindo quando eu tentava explicar para um colega isso isso é bastante interessante eu acho que é muito valorizado na área de ti essa questão de 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 um contribuir com o outro não não só apenas saber mas está disposto a ajudar disposto a correr atrás eu acho que é bem interessante nos ambientes antigos a ideia era se eu te contar eu vou ter que te matar né porque era muito medo de de você lá vou perder minha posição se eu dividir as coisas que eu sei hoje em dia é o contrário e tinha uma questão do conhecimento a mim meu time não vai andar e eu vou ser o obstáculo e tinha uma questão muito forte de tentar agradar um chefe por exemplo que era muito vertical então se tu ensina um colega daqui um pouco ele vai agradar o chefe não tu então tem aquela competição e é algo que hoje pelo menos na empresa onde eu tô acho que a maioria das empresas de ti por ser mais horizontal não existe isso não existe um chefe a seu até o saco puxado né não adianta e é uma questão de 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 a eu não vou ensinar porque ele não ele para ele não conseguir me substituir mas o que eu quero é que ele me substituir para que eu eu não posso avançar né então quando na verdade é o oposto né é um pouco contraditório eu quero avançar mas não tem ninguém me substituir então como é que eu vou avançar mesmo que o cara não queira avançar que ele esteja bem satisfeito aonde ele tá vamos para o mais basicão eu não consigo tirar férias se ninguém puder cobrir as minhas férias eu viro indispensável e aí eu não tenho feriado tem férias não tem noite não tem nada porque ninguém sabe fazer o que eu sei eu acho que tem que ter um sentimento de equipe mesmo né de como no jogo de futebol se uma parte do campo não tá bem marcada tu corre lá e supra aquela necessidade outro vai para um lado vai para o outro e eu acho que assim que dá certo né sim aí engraçado é como que isso pode ser usado como estratégia né por exemplo eu eu gosto muito de contribuir de ajudar as pessoas dividir conhecimento hoje na ambevtech eu não sei nem quantos coordenadores nós somos somos muitos assim e uma estratégia minha para me destacar e conseguir ser promovido no futuro é ajudar os meus pares porque eu não é é uma maneira de você se destacar eu não quero me destacar por ser o cara que mais entrega que é mais inovador que faz mais coisas cara eu me destaco por ajudar os meus pares então com isso eu me torno um influenciador dentro da equipe me torno um influenciador dentro da empresa e eu sei que os meus gestores veem o quanto eu tô contribuindo com os outros até porque eles conversam com outros coordenadores falam não o paulo me ajudou com isso aqui ah eu tava com essa dúvida e fui conversar com o paulo ao paulo me orientou com esse com esse conflito que eu tava vivendo aqui no time sim então assim é uma é uma estratégia também também uma maneira de se destacar então é e as pessoas ainda tem muito aquela ideia da da competição a eu vou me destacar sendo que mais entrego o mais rápido é e cara nem sempre é por aí você ajudar os seus pares pode ser uma excelente estratégia de você se destacar e conseguir uma promoção sim e digo mais de conseguir uma promoção e de manter a sua empregabilidade com certeza vocês que estão no mercado de trabalho há tanto tempo quanto eu já viram essa situação fulano que trabalhava com você você deve tem um colega seu que deve também tá de saco cheio da empresa já não aguenta mais a empresa ele sabe que você trabalha bem um belo dia ele vai para uma empresa melhor começa a gostar pra caramba daquela empresa melhor pô vou lá na estela vou trazer ela pra cá também que aqui é um lugar maneiro de trabalhar nunca aconteceu de você tá numa empresa sair uma pessoa e de repente começar a tirar todo mundo daquele setor já aconteceu comigo algumas vezes e inclusive na empresa que eu tô trabalhando hoje tem muita gente que veio da mesma empresa e a minha chefe fala gente não posso passar nem na mesma calçada da coordena da ex coordenadora de vocês porque veio todo mundo pra cá não vai bater em mim quando eu entrei na empresa que inclusive uma coisa engraçada que aconteceu quando eu entrei na empresa eu já entrei compreendendo uma galera e aí tinha uma colega que tá aqui era que a esposa de um falar que trabalha na outra e ela veio falar comigo tá mas tu já conhece todo mundo aqui sim já conheço porque a galera veio junto toda ela a gente se preocupa muito em ser um profissional de valor para a empresa e ser um profissional de valor para o nosso superior e nem sempre a gente se preocupa em ser um profissional de valor para o seu colega isso que o Paulo falou é estratégia também se você é um cara que multiplica seu conhecimento com o teu colega amanhã teu colega tá na boa de puxa também é estratégia não só para o superior como para a pessoa que tá do seu lado o Fabiane fez uma pergunta é muito boa aí ó o que isso é o que mais tem me deixado impressionada nessa transição para a TI o pessoal se ajuda muito é assim mesmo realidade esse clima de comunidade eu tô sendo iludida não tá sendo iludida não eu tô em TI desde 2002 fiz várias transições dentro de TI sempre foi assim o mundinho de TI é isso aqui também né inclusive assim vou convidar a Fabiane se ela tiver disposta a abrir a câmera vir para cá para bater um papo com a gente é chega mais Fabiane a gente tira as dúvidas aqui vamos ouvir um pouquinho também sua história do seu contexto né entender a sua situação atual né qual comunidade faria sentido para você agora se você já faz parte de alguma comunidade já teve alguma experiência em comunidade se tiver afim fica à vontade pode pedir para participar aqui no cantinho superior direito aqui ó tem lá compartilhar áudio e vídeo entra aqui com a gente para bater um papo te damos um minuto inclusive vou pedir um eu vou pedir um minuto também que aqui a luminosidade caiu bruscamente eu vou acender uma luz aqui e já volto tá bom Paulo vocês sabem que a dúvida da Fabiane é uma dúvida que eu tenho até hoje porque eu entrei há tão pouco tempo em TI e eu fico perguntando mas será que vai ser sempre assim mesmo gente parece ser muito bom sabe é muito bom parece que não alguma coisa vai dar de errado daqui um pouco gente seja muito legal com seus colegas de trabalho você vai encontrar com eles depois e eu trabalhei na mesma equipe 2006 entre 2006 e 2008 em 2012 quando eu tava em outra empresa ele entrou lá também que foi meu colega foi meu parceiro já aconteceu comigo também eu em 2010 eu trabalhava numa outra empresa estava começando ainda na área de TI né e tinham quatro pessoas na empresa 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 pequena né quatro pessoas na empresa além de mim e tá a gente fiquei um ano naquela empresa depois passou um tempão 2017 sete anos depois fui entrar em um projeto abri a porta ali assim ué tinha dois dos quatro e os outros dois também estavam na empresa só que em outro projeto e é bacana e eu agora fiz exatamente isso que eu falei sobre tratar bem os colegas e chamar pra boa eu mudei de empresa em no final de maio acabei de passar também dos três meses quase chegando no e abri uma vaga pra designer e eu tinha uma parceria em designer gente você é um gatinho né o gato desligou eu acho que ele deve ter desligado o gato deve ter falado humana quero comida apertou o botão desligou e acabou sabe que gato tem disso né o gato acha que ele é seu dono então ele fala humana quero comida aperta o botão desliga e acabou aqui eu tenho cachorro e começa a arranhar a porta bem louco que pena ela tava no meio do assunto é vamos esperar que logo logo ela tá de volta e a Fabiane também que a Fabiane tá terminando de comer já de mastigada daqui a pouquinho a Fabiane tá chegando aqui também e vão e aí a gente tem uma vantagem né a gente tem um open space depois então já deixo pra galera aqui terminando aqui o painel começa o open space quem tiver aí assistindo a gente pode entrar aqui participar compartilhar áudio e vídeo aqui bater um papo com a gente os gatinhos não querem que eu trabalhe mais aí ó eu falei isso aqui eu falei gente esse é outro é porque eles acham que são donos né então ele fala o mano quero comida aperta seu botão desliga tudo aí acabou exatamente agora eu tô mantendo o controle longe deles e aí que eu tava contando pra vocês eu tive uma uma colega parceiraça de design abriu uma vaga na empresa que eu tô eu chamei ela pronto tirei ela do ex-chefe trouxe vocês vocês acreditam por favor continue o Nicolai não eu só ia comentar uma coisa que me dá bastante satisfação de estar há três meses e ter participado aí de uma parte de um projeto bem complexo me colocaram lá pra um teste até foram bem sinceros comigo e me deram abertura de caso eu achasse muito difícil eu poderia ser realocado em outro lugar mas eu acho que desafios te instigam a crescer e tudo mais e culminou hoje no teste que a gente ia fazer que ia ser uma hard sell do cliente e eu tô de olho aqui nos logs que tem a porcentagem de uso do processador e tá sendo maravilhoso os resultados assim da isso te dá uma satisfação muito legal de ter participado disso e o resultado o resultado ser tão positivo né o cliente estava com uma deficiência muito grande de performance e em datas com vendas muito fortes os processadores não davam conta então saia o site fora do ar eles perdiam vendas passavam vergonha e tudo mais e vendas fortes como hoje eles chegavam a 100% de processamento até agora não passou de 4% o resultado foi fantástico bate um orgulho né muito bom pessoal eu tenho uma uma questão para trazer que é o seguinte é vocês falaram sobre ele chegar numa empresa tem um monte de colega que chama a gente da empresa tal acima dos 40 anos vocês ainda acham que hoje a empregabilidade ela é maior por indicação você vai lá e tem um colega que trabalhou com você com mais de 40 é mais fácil ele entrar dessa forma do que um processo seletivo normal tá equilibrado como vocês estão vendo isso olha eu entrei há muito pouco tempo então não sei não sei eu acho que o espaço amostral muito pequeno para fazer uma teoria com relação a isso mas eu tive muito mais sucesso ao longo da minha carreira me candidatando a vagas do que com networking assim dos últimos das últimas por onde eu passei foi quatro não cinco vagas.com vagas.com indicação linkedin linkedin então mas eu sei que eu posso da curva eu acho que é o networking funciona melhor para a maioria dos casos bom a gente tem a Fabiane aqui com a gente agora ae Fabiane seja bem vinda tudo bem mais uma para falar barra diga aí Fabiane e o que que você ficou tão espantado com esse mundo de comunidade assim que né o que que foi para você a mudança assim revolução foi nossa será que é assim mesmo é que o pessoal se ajuda muito dá o caminho das pedras assim né tem muito material no já disponível em youtube e podcast e google mas aí agora que eu mergulhei aqui no TCC muito por acaso eu vi que a troca que nem vocês falaram do networking é maior ainda e eu tô muito impressionada positivamente assim vocês parece que tem um interesse genuíno em ajudar em ver o sucesso do outro porque eu imagino que vocês foram ajudados lá atrás né e querem distribuir de alguma forma e isso é dá muito entusiasmo né Nicolai acho que tu concorda comigo porque é muito sim sim isso vem em outros ramos essa essa benevolência sabe é eu às vezes tenho uma dúvida comento no canal de texto o pessoal já me chama para o Macau não vamos ver isso aí juntos e coisa e tal e aí quando vê a pessoa você vai perder uma hora ali te trocando ideia contigo e isso é tão comum que acaba virando rotina e quando tu sabe alguma coisa tu automaticamente faz o mesmo então eu acho que é mais uma cultura que se cria dentro da empresa e é bem saudável e é bem o que tu falou de que quando tu ajuda tu também aprende né então é maravilhoso tô gostando muito do que eu tenho visto até agora que nem eu falei espero que eu não esteja sendo iludida como a Fabiane comentou né é uma coisa que te motiva a fazer o mesmo né de sentir que é genuíno né então tu sente assim que cara eu quero fazer isso também e aí tu faz e aí isso se repete e é um ciclo virtuoso né que a gente tem aqui e isso é muito muito bacana e é uma forma de você se colocar em evidência como Paulo falou é uma estratégia também é quando eu fui chamada para trabalhar nessa empresa onde eu tô a minha chefe olhou meu linkedin e obviamente esperta como ela é e viu que eu tenho uma comunidade eu tenho o hábito de estudar muito a metodologia ágil e de disseminar e a empresa tá numa fase de transformação digital então ela olhou além das minhas capacidades e disse isso aqui a gente também precisa de gente que vá ser disseminador de metodologia ágil para a empresa inteira e pesou muito na minha contratação o fato de eu já ter esse perfil de compartilhamento de conhecimento sim ah tem um caso muito bacana que aconteceu comigo no ano passado é perto de um dos td6 uma menina de recife entrou em contato comigo que eu não conhecia falou olha a gente tem uma comunidade aqui e a gente queria é submeter palestra tem como você bater um papo com a gente e né dá umas dicas como que a gente faz para submeter e eu na mesma hora já respondi começamos a conversar cara essa menina hoje inclusive fica a dica sigam ela no linkedin é muito bacana chama elaine manueli ela montou uma rede social para mulheres empreendedoras a menina ficou famosa saiu em várias revistas é se eu não me engano saiu na exame revistas de negócios e tal eu tenho o maior prazer hoje falar é minha amiga porque assim foi uma pessoa que quando me procurou para conversar a gente bateu um papo e a gente vez em quando hoje troca uma ideia eu vou acompanhando ela pelas redes sociais às vezes eu entro em contato para a parte da benizar e vou pô que legal eu vi que saiu na mídia o seu projeto e tal e também quando eu posto algumas coisas ela vai lá comenta e assim criou uma relação muito bacana e hoje eu tenho o orgulho de falar caramba eu sou amigo da elaine manueli porque em um momento né mesmo correndo com o evento com o tdc eu parei e dediquei uma hora a bater um papo com ela e tirar umas dúvidas e ajudar cara isso foi maravilhoso assim é eu sou muito motivado a isso né é o meu propósito é eu uma vez fazendo um workshop esse para descobrir o propósito né é eu descobri que o meu propósito é ajudar as pessoas é isso é uma coisa que quando a gente fez o workshop eu comecei a gente vai levantando coisas passadas eu vi que eu fazia isso desde criança isso me dava um prazer muito grande é e ajudar sem esperar nada em troca né não é aquela não é aquele tomar lá da cá sabe às vezes as pessoas falar é paulo cara queria te agradecer muito como é que eu posso retribuir fala cara faz por alguém o que eu fiz por você só isso exato é a melhor maneira que você pode retribuir um dia faz por alguém o que eu fiz por você hoje é que o próprio sucesso da pessoa acaba te retribuindo né dá um orgulhinho sim sabe que tu contribuiu para algo que mudou a vida daquela pessoa né é um é um sentimento inexplicável é quase um padrinho né muito legal e eu acho muito legal só complementando o que a ela falou ali que nem ela comentou que a chefe dela olhou o linkedin dela né isso é uma coisa muito legal que vocês fazem naquilo que eu quis dizer de ajudar e ensinar o caminho das pedras porque vocês são realmente muito minuciosos vocês que eu falo vocês da comunidade da peita porque eu recebi eu já tenho meio que um roteiro ali do que que eu tenho que fazer para depois né inserir no mercado mas por exemplo coisas que eu nunca imaginei que eu ia ter de conselho que é aquelas coisas tipo faz um github nunca vou falar de github na minha vida e aí sabe são conselhos muito específicos assim e aí não é aquela coisa genérica sabe do tipo ah tu tem que ter força de vontade não tem a cara e tal isso é algo a gente sabe mas tem coisas mais técnicas ou mais do mundo de vocês que vocês também dão dicas isso é muito importante para nós que não sabemos nada do mundo de vocês sabe sua área de formação ou de atuação hoje eu não sei se vai lembrar de mim porque eu tô nessa nessa trilha desde ontem incomodando mas eu sou funcionária pública e sou formada em administração e aí o meu irmão que é engenheiro de computação veio falar comigo esses dias porque ele foi aprovado no processo seletivo da toque não sei se conhecem do que tec não é de são paulo só para vocês entenderem eu sou de caixas do sul que aqui na serra gaúcha e aí ele tá trabalhando para uma empresa de são paulo ganhando um salário de são paulo né no interior do rio grande do sul e aí o meu irmão mesmo ficou impressionado com ele porque ele tem um pouco da síndrome de impostor assim então ele meio que me chamou na xinxa sabe ele falou assim tá você tá desperdiçando seu potencial porque tu tem essa 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 característica essa essa qualidade tem a ver com a área e eu acho que tu tem que atrasou tá bom aí eu comecei a ouvir podcasts aí eu fui indo para vermelhos programam e aí que eu fiquei sabendo do tdc e assim foi indo é legal antes mergulhar no mundo né para depois saber por onde começar e aí tô aí uma uma dublagem aqui né chamar na xinxa para quem não sabe é chamar na xinxa aqui no rio a gente usa também chamar na xinxa no rio também a galera a galera 40 a mais usa chamar na xinxa também gírias idosas eu tenho 31 né então também não sou tão novinha assim eu morava no rio mas morava no mais um pouquinho para o interior ali agora virou região metropolitana né porque as coisas vão crescendo na época que eu era criança era interior ainda e a gente também falava chamar no guando para quem não conhece guando também é uma uma comida mas é tem também chamar no guando uma coisa que a gente fala aqui no sul Ernesto e Nicolai é que a gente fala por exemplo dar um xixi né dar uma broma vai xingar alguém né eles não entendem aí tem que cuidar né não tem é dar xixi para gente é dar uma bronca dar uma mijada isso foi uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu cheguei aí no sul e uma vez eu tava com meu time também aí tinha um também um menino mais novo mega talento também acho que ele continua até hoje na cw Ernesto e aí ele falou abama não sei quem tomou ele logo uma mijada de manhã cedo como assim gente alguém no banheiro distraído alguém se assustou no banheiro tomou uma mijada de manhã cedo é interessante falar sobre expressões porque quando tu entra na tu entras na no ramo de ti tu vai ter uma gama absurda de de termos exatamente mas não não só termos técnicos mas termos que se usa no dia a dia né e aí tem um período aí de adaptação até entender a linguagem eu eu fiz um uma lista de termos e compartilhei com meus colegas nossa compartilhei por favor até fica a dica né pra quem tá fazendo a migração diária né eu até já favorei tem uns vídeos também que fala de um glossário da ti dicionário da ti acho que tem no código muito comum que a gente usou aqui nos três dias do evento que é sai do fusca e entra no fusca você viu o vídeozinho que eu fiz para você também que foi apresentado nas redes sociais fala esse eu vou colar aqui a minha lista pessoal tá pedindo no chat mas a minha lista tá no meu computador eu vou ver como compartilhar ela e de novo jeito aí de coloca no perfil do trinquedinho as coisas boa 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 ideia eu vou fazer isso podem procurar nicolai poleto eu vou compartilhar o videozinho aqui que eu fiz deixa eu ver se eu acho nós podemos continuar mais alguma pergunta galera é na verdade que eu ia falar assim que a gente na verdade já bateu o horário aqui é nós já batemos o horário aqui do painel então quem puder continuar sinta-se à vontade quem tiver algum outro compromisso também a gente compreende já queria agradecer já o nicolai a estela que estiver aqui com a gente e a fabiane que entrou também para compartilhar aí eu que agradeço e eu convido vou continuar aqui no chat tá não eu convido inclusive outras pessoas que estão no chat também para virem para cá a fabiane fica à vontade e quem é à vontade um abraço para vocês obrigada estela obrigada nicolai obrigada vou ficar por aqui né então a gente vai falando tá bom e força aí fabiane obrigada tomara que eu possa voltar e contar para vocês que deu tudo certo e aí a gente vai no linkedin para contar por lá quando eu existir né estela porque vai existir com planejamento não vai ser qualquer link tá bom beijo beijo tchau tá mas isso foi uma coisa que eu levei uma bronca quando eu entrei na cw eu falo com as pessoas falo assim você não tem linkedin eu falei não mas como assim você não tem linkedin só faltou falar assim vamos lá fazer agora faltou alguém chamar chamar a pessoa da regra como que você contratou esse cara ele não tem linkedin gente mas assim linkedin é uma ferramenta poderosíssima de recolocação com certeza eu entrei em janeiro numa empresa de e-commerce mas não nos demos bem tanto a empresa não se afinou comigo como eu não me afinei com a empresa acontece e nos três meses de período de experiência eu saí da empresa as nove e cinco da manhã do dia que eu saí eu coloquei no linkedin estou disponível ao mercado de trabalho quem souber de alguma vaga aí de product manager pode chamar nove e vinte eu recebi a primeira mensagem no inbox do linkedin de uma recrutadora que já tinha me feito um processo seletivo para outra empresa que ela trabalhava ela tinha mudado de empresa e disse vem pra cá vamos fazer a entrevista às onze horas da manhã eu estava fazendo a primeira entrevista no dia que eu saí da empresa então assim gente quem não tem linkedin ainda façam é uma ferramenta que se você souber usar você só se dá bem e hoje eu confesso que hoje eu tomei um susto eu escrevi três artigos até hoje no linkedin né e eu escrevi o primeiro foi muito experimental né não tinha muita técnica muita coisa assim não sabia muito bem escrevi botei lá e aí escrevi um segundo e aí de novo assim fui lá coloquei muito também de maneira descompromissada né coloquei lá e aí escrevi um terceiro que é um tema que eu estava pesquisando né eu precisei escrever uma mini bio pra colocar em um dos livros que eu estava escrevendo com o pessoal né eu faço parte do junto com o pessoal da jornada colaborativa e o pessoal Paulo a gente precisa de uma mini bio aí ó que bacana a gente precisa de uma mini bio aí eu fui eu falei ah cara minhas mini bios são sempre feitas né também assim que deu um negócio legal pra colocar no livro fui estudar como fazer mini bio e escrevi um artigo e aí hoje sem querer uma pessoa que me mandou a pessoa não mandou sem querer espero um pedido de conexão eu que sem querer apertei nos artigos e pra minha surpresa esse artigo já estava com mais de duas mil visualizações enquanto os outros tem lá cinquenta trinta eu falei gente esse aqui passou de duas mil tomei um susto é porque eu coloquei lá e não acompanhei não vi mais nada é e realmente aí você vê a força que tem né o linkedin olha pô duas mil pessoas lendo é um texto que eu escrevi que não é um texto pequeno como de um post né que a pessoa parou ali olhou em dez segundos às vezes nem prestou atenção no que está escrito deu um joinha ali foram mais de duas mil pessoas que realmente leram aquele texto e foi muito bacana você vê esse alcance eu falei cara me surpreendi é uma ferramenta realmente né motiva a gente continuar né estudando se aperfeiçoando eu acho que depois que eu aprendi a usar o linkedin para fazer networking para trocar experiência eu me senti muito mais motivada a aprender para ter conteúdo para sempre estar postando no linkedin hoje em dia é a minha rede social social entre aspas né uma rede profissional mas enfim dessas que interagem em pessoas é a que eu passo mais tempo todo mundo cara tem um tempinho livre aqui vou dar uma olhada no instagram eu não tenho tempinho aqui vou dar uma olhada no linkedin sempre tem conteúdo legal né sempre tem alguém compartilhando alguma coisa que pode ser do teu interesse que pode te dar algum insight para ir atrás de alguma outra informação né saber mais sobre mais alguma outra coisa é bem bacana pessoal temos mais dúvidas aí pessoal que está no chat que está acompanhando a gente tem alguém tem alguém aí com a mesma disposição da Fabiana de vir aqui bater um papo com a gente fique à vontade isso aí é só clicar aqui em cima compartilhar áudio e vídeo e vamos lá vamos bater um papo mandei meu linkedin aí também turma isso aí galera e não esqueçam mais tarde gente não percam o sorteio do playstation isso aí vai playstation playstation ainda dá tempo né acho que ainda dá tempo né de ir lá no stand da hotmart e fazer o cadastro né ah acho que não pela hora o sorteio vai começar em meia hora não sei se já devem ter fechado já estão apurando lá os votos essa hora o pessoal já está é um sorteio só que tem né sim do playstation sim e vou te falar essa trilha aqui é muito pé quente porque quando teve o sorteio do playstation 5 no ano passado feito pela CIT o sorteado foi um painelista da trilha de carreira olha aí tá vindo tá vindo né Estela também tô sentindo o Diego colocou aqui já foi o sorteio eu acho não faz isso não Diego a gente perdeu então não faz isso não a gente não foi lá conferir é já falaram que é já falaram que a auditoria é com a gente se a gente não estiver lá auditando não valeu o pessoal que ganhou o playstation é pode ir chorando aí porque não valeu não rolou a auditoria vai que a gente já ganhou e nem sabe pois é é alguém alguém traz o ganhador lá pra nós ah vamos ficar aqui no painel até as 8 da noite hoje me lembrou os tdc presenciais né Ernesto quando a gente não cabia todo mundo no auditório e o pessoal ficava numa sala do lado três salas assim cheias galera no telão aí saiu o sorteio tá aqui não tá não tá peraí peraí vamos ver se tá na outra sala aí ficava se conversando pessoal aí no radinho alguém na sala 2 aí o pessoal no radinho a sala 3 o ganhador tá aqui na sala 3 aí vinha correndo você atravessado é corre lá corre lá peste vai vir correndo pro palco peste vai vir correndo pro palco muito massa de novo nos eventos presenciais vamos chamar a Mirela aqui pra gente eu adorei essa da Patrícia a vida da mulher 40 a mais beijão Patrícia esperamos você na nossa próxima edição valeu Patrícia e aí Mirela tudo bom? tudo bem vocês tô adorando o papo eu ia até brincar eu ia falar assim quando acabasse eu ia falar vamos continuar esse papo num bar pra que vocês convidaram eu tô aqui vamos conversar patrocínio da Bestec né? é o nosso bar no momento o nosso bar é esse aqui bem-vindas a nossa mesa de bar sentei no bar sentei na mesa conta pra nós Mirela você é de que área? então eu me formei como desenvolvedora web Fustec nesse ano em março eu fiz um curso de um ano e agora eu tô trabalhando como desenvolvedora web numa startup voltada pro agronegócio totalmente online e até perguntei a questão de sentir tiozão né? porque eu sou a única mulher da equipe de tech e a única pessoa assim dos 30 e eu fico muito perdida assim nos papos deles nessa questão que você falou do podcast foi sensacional porque é uma das coisas né? e tantas outras né? e eu assim eu quando eu perguntei pra vocês a questão de se sentir eu acho que não é nem muitas vezes uma questão da empresa ou da equipe é uma questão muito pessoal nossa né? eu percebo que a todo momento eu falo assim não porque eu sou a velha porque eu sou a velha sabe? e a gente tem que parar de se colocar essa posição né? e acostumar né? com ser assim hoje eu sou a diferente mas aqui espero não ser mais né? que tenhamos assim outras pessoas com outros perfis né? dentro né? porque minha equipe é são todos homens super jovens em idade universitária é não tem filhos né? eu tenho uma criança pequena né? enfim mas é poder ver vocês compartilhando também a experiência de vocês a gente se sente acolhida a gente se sente a gente não se sente mais tão fora da curva sim eu acho que TI ainda precisa muito caminhar nessa nessa direção de não criar um estereótipo o estereótipo do desenvolvedor é um homem jovem com cara de nerd e que não tem vida social gente pelo amor de Deus né? tem tanta coisa no TI que talvez a gente precise trazer mais diversidade também pra que as outras áreas não olhem pra gente só como um adolescente espinhento que passa o dia inteiro no computador tentando invadir o sistema dos outros não e o próprio o próprio processo seletivo existe as próprias perguntas né? são direcionadas a isso né? os próprios feedbacks né? eu tive um feedback de um trabalho que eu apliquei que era pra trabalhar quatro horas por dia a princípio né? entrava como trainee e depois mudava pra oito horas mas em trainee seria quatro horas por dia né? e a entrevistadora bateu muito na tecla a questão de eu ter filho e na época ainda não tava sem escola né? não tinha voltado da escola ainda e o feedback que eu tive foi que eu eles precisavam de alguém com maior disponibilidade entendeu? eu fico pensando então na verdade eles não querem alguém que trabalhe quatro horas por dia né? eles não querem uma pessoa que já tem experiência profissional que não se coloca numa posição de trabalho mais do que foi proposto por exemplo né? é claro que assim eu vejo muitas vezes eu tô em processo de aprendizado né? no meu trabalho né? e eu trabalho o horário a mais que eu tô trabalhando eu não tô trabalhando eu me coloco como estar estudando então se tem algo que eu preciso ir atrás que eu preciso eu coloco aquilo como um estudo como parte do meu mas as empresas tem que entender que também talvez uma parte ruim da gente já ter experiências anteriores profissionais seja da gente não se colocar nessa posição né? trabalhar 24 por 7 por exemplo né? e pessoas mais velhas com compromissos familiares por exemplo não tem como se colocar nessa posição ainda mais mulher e mãe né? sim ah mas eu acho que é muita falta de visão também né? porque você não dá pra você acreditar que uma pessoa que trabalha ela começa a trabalhar às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde que ela trabalhou 8 horas gente eu não trabalho 8 horas por dia todo dia tem dia que eu trabalho bem menos porque assim ainda mais assim em casa ou no escritório tá? não tem diferença porque assim eu levanto pra beber água eu levanto pra ir ao banheiro eu paro pra conversar com as pessoas ou na cozinha né? ou aqui na cozinha da minha casa ou no coffee lá da empresa eu paro pra conversar com as pessoas então eu não fico 8 horas sentado em frente computador fazendo só minhas tarefas faz parte do meu trabalho também o próprio relacionamento com meus colegas né? o próprio relacionamento com os meus liderados e tudo isso é trabalho então é muita falta de visão você achar que a pessoa vai ter que sentar ali ficar 8 horas por dia trabalhando respondendo mensagens cara não é 8 horas por exemplo o meu time eu conto pra eles de horas úteis 8 horas e meia desculpa 6 horas e meia por dia de 8 horas de trabalho eu não espero que eles entreguem mais do que a gente estimou pra 6 horas e meia até é ruim até é ruim pra pessoa também se ela se força a fazer isso pensa que a gente exercita um trabalho que ele é criativo tu precisa solucionar problemas ou descobrir formas de resolver algum algoritmo ou precisa pensar numa experiência nova de negócio tu precisa exercitar a criatividade e tu só consegue fazer isso com a mente tranquila então se tu se cobra tu precisa ter aquele tempo também de espaço pra ir pra descansar quem nunca fez alguma coisa errada e teve que consertar depois porque quando fez tava cansado às vezes é melhor não fazer do que se obrigar a fazer cansado e daqui um pouco gerar um erro que lá na frente tu vai ter que solucionar e tem outra questão também hoje em dia que o trabalho é mais criativo intelectual como bem Paulo colocou mais cedo em oposição ao trabalho mecânico que a gente apertava parafuso só você já não tem mais uma separação muito clara entre o que é trabalho e o que não é por exemplo quando você compra aquele seu curso da Udemy e começa a assistir isso é trabalho ou não é trabalho isso eu tô fazendo esse curso porque eu tenho alguma necessidade no meu trabalho eu vou virar um profissional melhor então eu tô estudando ou tô trabalhando e quando eu tô no banho que sempre no banho que acontece quando você está lavando a cabeça com shampoo diga ou não diga que não é assim pensa naquela solução para aquele bug que você tá debruçado há duas semanas é trabalho ou não é trabalho já aconteceu até acordar no meio da noite assim pá já sonhou a solução dormir com um bloquinho na mesinha de cabeceira para poder tirar é uma questão de bom senso também por exemplo hoje eu tirei o dia para participar do TDC e eu formei a empresa a empresa tem que saber ver isso como algo que vai trazer uma coisa bacana para a empresa também amanhã a gente tem nossa reunião semanal eu vou levar para eles também o que eu aprendi o que eu indicar para eles então é realmente uma mistura do que é pergunta do Leonardo gente essa é muito boa reunião diária é trabalho total resposta sim o Leonardo ainda botou ali em cima quando eu falei essa questão das horas trabalhadas que ele colocou assim não é falta de visão é ilusão e é a pessoa está se iludindo achando que o funcionário está ali e está produzindo oito horas e tem outra eu não sei se acontece com vocês no time de vocês na empresa de vocês mas eu por exemplo eu evito mostrar um gráfico de burn down para o time diariamente porque imagina eu conto lá seis horas e meia por pessoas então eu tenho cinco desenvolvedores a gente deveria baixar na média um trabalha tem um acelera mais no dia outro menos mas na média a gente tinha que baixar 32 horas por dia cara imagina a frustração eu ficar mostrando todo dia o burn down para os cards e a gente vê que não baixou 32 horas todo dia então eu mostro ao longo da sprint sei lá duas três quatro vezes na sprint o burn down para dar um guia para a gente do quanto está faltando gente a gente precisa acelerar um pouquinho mais o nosso ritmo está bom porque se eu ficar mostrando tudo isso eu tenho receio que isso causa uma frustração no time pode ser que um dia encontre um problema e baixe sei lá duas horas mas daí no outro vai lá e baixa as 40 eu tenho uma história muito interessante que vai muito de encontro com isso de às vezes tu está fora do foco no trabalho e tu acaba produzindo muito mais aconteceu algo quando eu entrei na CW que eu fui alocado num cliente e ia ser criada uma squad que eu ia fazer parte e a criação dessa squad acabou demorando para acontecer então eu fiquei um período de quase um mês sem ter um time e sem ter tarefas mas eu tinha já contato com quem viria a ser o líder da minha squad e eu disse olha o que eu faço posso ir estudando ele disse vai estudando isso aquilo que provavelmente tu vai acabar utilizando e aí chegou um ponto que ele disse estuda o Drus o Drus é uma ferramenta que é pouco conhecida e o pessoal usava usa muito essa ferramenta no cliente mas ninguém era especialista e eu tinha um mês inteiro que eu não estava com tarefas nenhuma eu baixei o código fonte da ferramenta e comecei a estudar de dentro para fora eu comprei o livro li o livro e quando eu comecei a mexer naquilo eu já tinha um certo conhecimento que só foi possível eu ter porque eu fiquei disposto a estudar não focado no trabalho em si e por acaso a parte do projeto que eu fui alocado é a parte do projeto que era o maior agressor de performance do cliente que é o problema maior que da presidência para baixo é o que está tirando o cabelo de todo mundo então a ferramenta que eu estudei era justamente essa que estava causando o problema de performance aí quando eu comecei a analisar o projeto e como ele era utilizado eu disse cara, isso aqui dá para mudar muito e aí eu comecei a falar sobre isso e as pessoas tipo, eu estava de fora recém entrando no princípio tá, beleza a gente pode ver eu disse tá, vamos fazer o seguinte eu faço uma apresentação para vocês do conhecimento que eu adquiri nessa ferramenta até agora aí depois a gente decide o que vai fazer eu fiz uma apresentação ali para o pessoal da engenharia para o pessoal da minha squad de uma hora e meia mais ou menos assim que acabou a apresentação cara, isso tudo vai entrar na próxima sprint e desde então a gente começou a botar essas melhorias e coisas que eu fiz o estudo e a gente conseguiu por exemplo ter ganhos nesse processamento que era um agressor de performance ele tá 200 vezes mais rápido não é 200% é 200 vezes mais rápido então toda a preocupação que o cliente tinha principalmente com a Black Friday chegando basicamente a gente conseguiu chegar à solução claro, junto com outras propostas a minha squad e tudo mais e isso só foi possível porque alguém parou e pesquisou em vez de ficar só trabalhando então eu acho que tem que ter um tempo destinado ao estudo eu acho muito interessante porque é um investimento porque o conhecimento é muito importante na nossa squad a gente tem a cultura de sempre ter uma spike em toda sprint de alguma coisa que a gente possa pesquisar e agregar para o time depois então eu acho que é interessante além do desenvolvimento em si da produção de codar e tudo mais ter esse tempo de estar fora daquele ambiente e não precisa nem estar na frente do computador pode estar com um livro estudando e isso é muito importante e acaba trazendo resultados muito positivos como foi o meu caso foi muito satisfatório ter participado disso isso é interessante porque a gente está sempre vendo tecnologias novas surgirem se a gente só usa o nosso tempo para realizar aquele trabalho com aquilo que a gente conhece e a gente não aprende nada novo em algum momento a gente vai ficar para trás então sim tem que fazer parte do trabalho estudar novas tecnologias novas tendências novas técnicas participar de eventos porque isso vai agregar e vai fazer você ir evoluindo trazer boas práticas de outras indústrias para a nossa eu participei de um painel do jornada colaborativa e com uma pessoa da indústria farmacêutica ela trabalhava com metodologias ágeis mas na indústria farmacêutica o tanto de conhecimento que ela trouxe de aplicação de metodologia na indústria farmacêutica que me gerou insight para o meu dia a dia não está no gibi isso fazendo um painel como esse aqui as empresas tem que começar a motivar esse tipo de comportamento do funcionário porque agrega para elas por exemplo a gente passa três dias aqui imersos no TDC eu tenho o hábito de ir anotando insights que eu tenho livros que vão eu volto para a empresa depois desses três dias de TDC com uma bagagem muito bacana para compartilhar de ideias que eu vi ideias que eu tive com apresentações que foram feitas livros que foram indicados e podcasts e tal e eu levo isso para dentro da empresa depois cara me indicaram um podcast que eu achei bem bacana eu ouvi dois episódios e para mim confirmou o que a pessoa falou acho que é bacana vocês ouvirem aqui também acho que vai vai interessar muito de vocês então você ir para um evento e trazer isso de volta para a empresa tem um valor muito grande o que desmotiva algumas empresas são pessoas que vem para o evento assiste um monte de coisa e guarda para elas aí é um problema aí realmente cara isso é desmotivante a gente fica sem saber se a pessoa foi e não entendeu nada ou se ela foi e só negou a informação e se for o primeiro caso é bem ruim para a empresa eu acho que se for o segundo é pior né porque ela não entendeu muito bem é pelo menos ela ela tentou ela se esforçou agora aquele que entendeu e só negou a informação é o pior é aquele é de levantar assim uma não é uma preocupação sim pessoal eu preciso partir sim eu também vou encerrar aqui porque a gente tem agora o encerramento começando lá no palco principal gente foi um prazer estar com todos vocês aqui pessoal que está aí acompanhando a gente ainda muito obrigado por estar com a gente esses três dias na trilha e já convido vocês para a próxima edição a gente tem o Future eita deu um travou aqui a data você tem de cabeça eu acho que é 31 e 2 de dezembro 30 de novembro 1 e 2 de dezembro estão todos convidados valeu gente muito obrigado valeu galera tchau 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 tchau